Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, essa semana de desafios, que nós fomos desafiados a abençoar pessoas? Nós estamos aqui com essa série de reflexões nos nossos grupos pequenos, onde nós estamos sendo desafiados para poder sair da nossa zona de conforto, sair do sofá, sair daquele lugar confortável do nosso coração e nos movemos em direção às outras pessoas. Na primeira reflexão dessa série aqui nos nossos grupos pequenos, nós conversamos um pouquinho sobre o confiar em Deus, começando com a oração. Então nós começamos orando por uma pessoa. Nós tivemos um nome, um nome que destacamos, um nome que nós colocamos diante do Senhor e pedimos para ele assim, Deus, olhe para esse coração, abençoe esse coração, mova-se em direção a esse coração. Eu tenho certeza que você passou uma semana orando por essa pessoa e ainda ora por essa pessoa. Num segundo movimento, na semana passada, nós estávamos conversando sobre o L, sobre o listen, sobre o ouvir. Nós temos que nos mover e acolher pessoas, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Hoje, eu quero desafiar você para a terceira letra desse acróstico, a letra E. E essa letra tem o significado do IT, que é comer. Mas não simplesmente o comer de forma seca, de forma literal. O que essa letra tem a nos ensinar e nos desafiar nessa semana? O IT tem a ver, o comer tem a ver com cultivar, construir relacionamentos. É ser intencional para construir os relacionamentos no qual nós estamos tentando ser inseridos. É investir tempo nas pessoas, investir tempo nas vidas das pessoas. Ao redor da mesa é um lugar de intimidade. Ao redor da mesa, nós encontramos um espaço favorável para abrir o nosso coração. Ao redor da mesa, nós encontramos aquele ambiente onde nós podemos contar os nossos problemas, ouvir os problemas das pessoas. Nós abrimos a nossa casa. Nós abrimos o nosso espaço mais protegido para acolher alguém. Eu sei, talvez você está pensando assim, mas nós estamos no meio de uma pandemia, no isolamento social. Como nós vamos abrir a nossa casa, sentar para pessoas ao redor da mesa. Não, não é isso que eu estou dizendo. A mensagem por trás dessa letra, do IT, do comer, ela vem nos desafiar a construir e cultivar relacionamentos intencionalmente na nossa vida. Eu fico pensando na vida de Jesus. Ao redor da mesa, Jesus fez muitas coisas e ensinou muitas coisas. Jesus, ao redor da mesa, na casa de Levi, sentou com um publicano e ali desafiou a cultura daquela época falando do amor de Deus. Ao redor da mesa foi que Jesus vivenciou aquela mulher que todos desprezavam e lavou seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ao redor da mesa foi que Jesus teve a oportunidade de ser ungido com o óleo daquela outra mulher que o preparou para o seu próprio sepultamento. Ao redor da mesa foi que Jesus chamou os seus discípulos e ali pôde desfrutar de uma refeição onde ele contou para os seus discípulos quem ele era e o que ele estava prestes a fazer. Ao redor da mesa é um espaço de intimidade que nós aprendemos a cultivar os nossos amigos, a construir os maiores relacionamentos. Eu queria desafiar você para um movimento hoje e olharmos para o que acontece na vida de um homem que é levado para sentar na mesa com Jesus. Esse texto que nós vamos dar uma olhada hoje se encontra em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. A história é muito conhecida, a história é bem proclamada nos nossos dias, cantadas em músicas, mas nós queremos observar o que tem a ver essa história com a intencionalidade de cultivar relacionamentos. Mas primeiro deixa eu dar um pano de fundo para você. Jericó. Jericó era uma cidade muito famosa. Jericó era uma cidade onde Jesus estava passando nesse contexto de Lucas 19. Era uma cidade belíssima. Era próxima do Jordão, próxima do Mar Negro. Ela era uma cidade cheia, adornada de palmeiras, de fontes de água quente. Era uma cidade onde os reis passavam a sua temporada de inverno. Pensa, é uma cidade de lazer, de luxo, comércio, riqueza. Era essa cidade que Jesus estava se movendo. Jesus estava passando por Jericó. Era a última vez que Jesus pisava naquele local. Dali, Jesus se preparava para ir para a cruz. Era uma cidade linda. Mas quando Jesus entrou naquela cidade, naquele contexto, uma multidão cercou ele. Uma multidão se acotovelava por todos os lados para tentar encostar, ouvir, ver e ter um pouco desse mestre que fazia milagres e pregava, pregoava o amor de Deus. Nessa cidade, dois homens somente foram salvos. Um era rico. O outro era pobre. Um estava à beira do caminho, marginalizado. O outro teve que subir numa árvore. Um foi esquecido. O outro era odiado. Um era aristocrata. Tinha um status social. O outro era um mendigo. Sabe o que isso me ensina? Não existe barreiras para a salvação de Jesus. No versículo 10, do capítulo 19, esse texto que nós estamos olhando, ele diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Eu queria convidar você para olhar para a vida de Ezaquiel, um desses dois homens, e acompanhar o que Jesus fez na vida desse homem naquele contexto. Olha só, vamos ler os primeiros versículos dessa história que se encontra em Lucas, capítulo 19. Diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito dessa passagem, dessa história, porque ela conta a história de um homem que encontrou com um grande mestre, um homem que encontrou com Jesus de uma forma inusitada. Existiam alguns limites que impediam Zaqueu de ver Jesus naquele dia. Primeiro, a sua profissão. A profissão de Zaqueu era ser coletor de impostos. Ele era um publicano. Ele cobrava os impostos daquele pessoal que morava em Jericó. Ele era um funcionário da Receita Federal de Roma. Zaqueu batia de porta em porta. Mas Zaqueu era um homem considerado como corrupto, um ladrão, porque além de cobrar os impostos de Roma, ele aumentava esses impostos para ter lucro para si mesmo e ele teve um enriquecimento ilícito. Imagina como esse homem era odiado pelos pobres, odiado pelas camadas mais simples. Imagina como esse homem era detestado por todos. Isso era um impeditivo de ver Jesus, porque enquanto a multidão apertava Jesus, Zaqueu era odiado por essa multidão e isso impedia ele de ver o mestre. Além disso, o seu status social. Ele era rico. Um homem de status social como Zaqueu não podia se enfiar no meio de uma multidão simplesmente para ver o que estava acontecendo. O orgulho, talvez, da sua riqueza, da sua dignidade como uma pessoa de classe, não levaria a esse tipo de coisa. Além disso, ele era baixo. A sua condição física o impedia de ver além da multidão e observar o que estava acontecendo. Quem era Jesus? Um quarto obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar para ver Jesus era a própria multidão. Onde Jesus passava, uma multidão se aglomerava ao redor dele. A multidão sempre foi um obstáculo. A multidão parece que impediu pessoas de chegar. Foi essa multidão que tentou calar o cego Bartimeu no caminho ali onde Jesus passava. Quando ele gritava pelo mestre, quando o mendigo gritava por cura, a multidão tentou calá-lo. A multidão, às vezes, nos impede. E quando nós nos deixamos levar pela multidão, nós somos impedidos de ver o que realmente importa. Mas Zaqueu fez um movimento diferente. Largou o seu orgulho de lado. Não se importou com o seu status, a sua classe social. Ele não se importou com o que as pessoas pensavam a respeito dele, mesmo sendo um publicano corrupto, odiado, chamado de ladrão. Ele largou todos os obstáculos de lado. Ele venceu, rompeu essas barreiras e subiu numa árvore. Ele sobe naquela árvore porque ele tinha um desejo. No versículo 3 está escrito, ele procurava ver quem era esse Jesus. Ele sobe intencionalmente naquela árvore para conhecer quem era esse homem. E olha só o que essa história tem de mais precioso para ensinar a mim e a você. Essa história vem nos ensinar a perspectiva de Jesus a respeito disso. Meu querido, nosso maior exemplo é Jesus. Nós devemos seguir Jesus. Nós devemos desejar ser igual a Jesus. E o maior exemplo que nós podemos ter dessa história é o que Jesus fez a respeito de Zaqueu. Olha só. São quatro movimentos que nós podemos aprender aqui e que nós podemos aplicar na nossa vida quando nós olhamos para essa letra E do eat, de comer, de cultivar, construir relacionamentos a respeito do que Jesus fez. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção porque Jesus enxerga Zaqueu no meio da multidão. Jesus olha para cima. O texto bíblico fala, olhando para cima, ele falou com Zaqueu. Sabe o que isso me chama a atenção? No meio daquela multidão, Jesus poderia ouvir qualquer um. Os gritos, os murmúrios. Jesus estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. O barulho poderia ser ensurdecedor. Jesus prestava atenção em cada ponto que estava à sua volta. Mas no momento de grande barulho, de grande aperto que aquela multidão causava, Jesus foi específico. Jesus olhou para cima e viu que no meio daquela multidão existia uma pessoa que estava interessada nele. Uma pessoa que queria conhecê-lo. Isso me ensina que a iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus e não de Zaqueu. Jesus enxerga Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu. Jesus percebeu Zaqueu. Uma grande lição que eu tenho quando eu entendo isso é que eu pergunto para o meu próprio coração quem são as pessoas que eu preciso ver, notar, enxergar no meio da multidão. Quem são as pessoas que estão sedentas, subindo nas árvores, clamando por saber de uma notícia boa, saber do amor de Deus ao meu redor. E eu preciso olhar para elas e dizer, é hoje, é você, eu quero falar com você. Se Jesus está aqui para nos ensinar como um grande mestre, um exemplo da nossa vida, Ele é o nosso modelo e o nosso referencial, nós precisamos enxergar pessoas a despeito da multidão nas nossas vidas. Nós precisamos enxergar quem são essas pessoas. E eu deixo essa pergunta com você. Quem é a pessoa que você precisa enxergar no meio da multidão? Talvez é essa pessoa que você está orando. A pessoa que você já está dedicando tempo no seu coração em oração, pedindo para que o amor de Deus alcance ela. Mas o segundo movimento de Jesus aqui, que muito me ensina também, é que Jesus prioriza Zaqueu na sua agenda. Jesus olha para Zaqueu e Jesus fala com Zaqueu, fala, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Porque eu tenho uma agenda com você. É hoje. Não pode ficar para amanhã. Não pode esperar nada. Hoje. Eu preciso ter um encontro pessoal com você. Jesus prioriza aquele homem, pois enxerga no seu coração a fome, a sede, a vontade de estar com o mestre. Como Jesus conhece os nossos corações muito melhor do que nós mesmos, ele olha para Zaqueu e diz, desce depressa. Isso me lembra, isso me ajuda a enxergar a minha vida. Porque muitas vezes nós até vemos as pessoas que estão em cima das árvores pedindo ajuda. muitas vezes no meio da multidão nós conseguimos até notar quais são as pessoas que nós devemos ir até elas. Mas será que nós priorizamos essas pessoas na nossa agenda? Será que nós vamos em direção a ela e colocamos isso como prioridade no nosso dia a dia? Nós colocamos isso como prioridade da agenda de Jesus na nossa vida? Talvez priorizamos o trabalho, priorizamos outras coisas, até nossos hobbies, nossos confortos pessoais. enquanto nós deveríamos priorizar, olhar para Zaqueus à nossa volta e dizer, desce depressa porque eu preciso me encontrar com você hoje. Pense, pense um pouquinho. Se você já notou quais são essas pessoas, qual a pessoa no meio da multidão que você precisa olhar e enxergar, talvez está na hora de você agora colocar essa pessoa na tua agenda, priorizar ela acima de outras coisas que estão acontecendo na tua vida. Ser intencional em alcançar essa pessoa. Um terceiro movimento que eu vejo aqui, Jesus fazendo que muito tem a nos ensinar. Jesus investe tempo pessoalmente com Zaqueu. Ele olha para aquele homem e mesmo que a multidão pensasse absurdos a respeito de Jesus, mesmo que a multidão pensasse absurdos a respeito de Zaqueu, Jesus olha para aquele homem e diz assim, eu quero ficar na tua casa hoje. Eu quero ir para a tua casa. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma das únicas vezes que Jesus entra numa casa, entra na casa de alguém sem ser convidado. Ele vai, ele pede, ele diz, eu vou ficar na tua casa. A intencionalidade de Jesus leva a isso, leva a esse tempo pessoal que Zaqueu teve com Jesus. Você já consegue imaginar como foi constrangedor no meio daquela multidão? Como foi tudo isso? Até que Jesus adentra a casa de Zaqueu, talvez Zaqueu sem saber o que fazer, Zaqueu não sabia como servir aquele mestre, meu Deus, porque eu, todos me desprezam, mas agora ele quer comer comigo, ele quer sentar na minha mesa. Tanto é que a multidão lá fora gritava, quem é esse homem que senta com pecadores, senta com publicanos, senta na mesa de intimidade com gente que a sociedade despreza? mas Jesus gastou tempo com ele. Jesus gastou tempo e Jesus disse, eu preciso ir na tua casa. Jesus revela esse amor desprovido de preconceitos. A cidade murmurava, o versículo 7 mostra isso, mas Jesus rompe essas barreiras para estar com aquele homem. Isso me ensina muito, muito, porque além de ver as pessoas que precisam ser notadas, além de colocar elas como prioridade na minha agenda, eu preciso aprender a cultivar relacionamentos. Eu preciso aprender a ser intencional para ter encontros pessoais num ambiente de intimidade onde eu possa abrir o meu coração e também e principalmente ouvir o coração de alguém. Como tem sido isso na sua vida? Você tem tido espaço de convidar pessoas para a sua intimidade de forma que você cultive um relacionamento e gaste tempo com ela? Como você tem gastado tempo com as pessoas? Um último movimento de Jesus naquele dia é que Jesus oferece o melhor banquete para Zaqueu. Talvez Zaqueu ficou preocupado de oferecer um grande banquete para Jesus, mas Jesus ofereceu o melhor banquete para Zaqueu, porque o texto bíblico disse, hoje tem salvação nessa casa, hoje a salvação chegou nessa casa. Quando nós vamos em direção às pessoas, nós precisamos aprender uma coisa, o melhor banquete que nós podemos oferecer é a nossa vida na vida daquele pessoa. Você quer cultivar relacionamento, você quer fazer amigos, você quer entender que a nossa grande missão em abençoar pessoas, estar em ela conhecer esse amor que nós vivemos, nós precisamos de um movimento, seja intencional, mas não seja apressado, sente ao redor da mesa, escute, dê a oportunidade para aquela pessoa falar e mostre o que Deus tem feito na sua vida, trazendo essa pessoa para a sua intimidade e para a sua casa. eu queria terminar esse momento aqui dando alguns desafios para a nossa comunidade, para você que está aqui conosco nesse grupo pequeno, dando alguns desafios pessoais para você viver. Como nós vimos, Jesus vê alguém específico no meio da multidão, Jesus prioriza ele na sua agenda, Jesus investe tempo pessoal com ele e Jesus oferece o melhor que é a salvação para aquela pessoa. e os três desafios que eu queria deixar com você nesse grupo pequeno para que você converse, para que você compartilhe isso com o seu grupo é o primeiro, você tem olhado intencionalmente para alguém na multidão, na sua vida pessoal, quais são as pessoas que precisam ser vistas por você? Pense nisso, compartilhe com o seu grupo, como tem sido desafiador olhar, notar, ver essas pessoas na sua vida. Segundo desafio, como você pode priorizar essas pessoas na sua agenda. Quem sabe agora nesse momento você possa compartilhar com o seu grupo ideias, estratégias, nós estamos no meio do isolamento social, mas isso não nos impede de investir tempo nas pessoas. Então quem sabe nós possamos agora trocar ideias de como ter esse tempo, como priorizar isso na nossa agenda. E o terceiro, como você poderia investir esse tempo na vida de alguém? Qual estratégia? Como a gente pode olhar para alguém, priorizar na agenda, mas investir esse tempo? Quem sabe você convida alguém para começar um plano de leitura bíblica com você? Quem sabe você convida alguém para fazer um movimento de oração toda semana? Eu vou te ligar, vamos orar junto, eu quero orar com você. Quem sabe você vai se comprometer a uma vez por semana, pegar o seu telefone e ligar para essa pessoa e dizer, está tudo bem, você está bem, está precisando de alguma coisa, eu queria saber como que eu posso te ajudar, eu não sei, pense na estratégia, mas seja como Jesus, priorize, gaste tempos nos relacionamentos, dessa forma, nós vamos abençoar pessoas, que Deus abençoe muito a sua vida.